Olha só, hoje o café tá diferente, a gente tá aqui, a gente foi recebido muito bem e aqui é uma iguaria, é o prato mais tradicional, é isso? É um dos mais, me explica um pouquinho. Um dos doces mais tradicionais suecos, né? Os bolinhos de canela que combinam muito bem com o café, né? Os suecos é o povo que mais toma café no mundo junto com os finlandeses, então esperemos que o vereador goste. Na minha rotina, acho que eu pareço sueco, então, porque eu tô bebendo de café. Tá aí, gente, olha que delícia, esse aqui nem fala mais, hein? Olha lá, tá aqui já no terceiro. Boa noite, primeiramente. Segundamente, é uma data importante, é uma data simbólica legal. Aniversário de namoro, e hoje é a gente que vai vazar. Vazaremos as fotos, todas as partes de fofoca, atriz é vista com o vereador de São Paulo. Só que de repente... Um jantar romântico. Um jantar romântico. Olha, ela sorriu, ele tá olhando com carinha boba pra ela, assim. Aqui, amor, aqui, ó, pra você. Olha, olha que delícia. É isso, como foi. Vencemos. Beijo, depois vocês vão ver. Parabéns pra você. Gente, é... O cara veio cantar parabéns, bolinho de feliz aniversário de namoro. Eu nunca vi isso, ela não parava de dar risada. Bonitinho, é verdade, responde aí. Não, é fofo, mas quem já... É lindo. Eu sumi. O degrau veio, ela sumiu. E cá estamos, na mesma mesa, de meses atrás. Na mesma mesa. Na mesma cadeira. Na mesma cadeira. Píamos mais os pratos. Pedimos os mesmos pratos. Casal romântico. Fala bem pra você. Nessa casa querida. 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 Ei, Felipe! Parabéns, cara. Felicidades. Obrigado, isso é incrível. Falou, bolagem. Tchau, Daniel. Obrigada só pra ver o amor. Vai, 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 vai. Fizinho de frutos vermelha. Agora eu me recompus do riso. Porque foi uma surpresa, né, amor? A gente não esperava. Eu nunca recebi bolo de aniversário de namoro. E a culpa é de quem? Do Paulo. É comum, Paulo, isso? É normal isso aqui, Paulo? Acontece. Porque eu não namoro há muito tempo. Acontece, né? É muito bom. Acontece. Como hoje aconteceu, né? A gente sempre procura esses dias especiais pra homenagear vocês em forma um belo casal. Também acho. Obrigada, viu?